51, 2, 3 é Freixo Freixo, hoje você é um dos políticos mais conhecidos no Brasil a sua figura é muito conhecida pelo seu trabalho na ELEGE pela candidatura à Prefeitura do Rio que foi uma campanha muito bonita então muita gente acha que você já está eleito o que pode ser uma verdade porque você tem um eleitorado gigante mas eu queria que você falasse um pouco da importância dessa campanha agora ter uma votação expressiva por que você acha que isso é importante? o que isso pode gerar em termos simbólicos e resultados? esse assunto é extremamente importante porque é evidente que uma eleição para deputado estadual ela não tem a mesma dificuldade que uma eleição majoritária uma eleição para prefeitura que nós enfrentamos toda uma máquina eleitoral das mais poderosas e a gente chegou a 30% na última eleição para deputado eu tive 177 mil votos foi o segundo mais votado do estado que já foi uma votação muito expressiva aquilo foi antes do tropa antes do filme, tropa de elite e foi antes da eleição para a Prefeitura então é evidente que para essa eleição a gente chega muito mais conhecido com um reconhecimento muito grande sobre o mandato, sobre o trabalho que nós tivemos principalmente em relação à questão dos direitos humanos é porque é curioso o senhor te interromper e falar de quando você conheceu você vê um político conhecido no Brasil inteiro os meus amigos na Bahia falam de você querem importar você para o Salvador isso tem a ver o Rio de Janeiro é uma caixa de ressonância para o que tem de bom para o que tem de ruim eu acho que a campanha que a gente fez aqui foi uma campanha muito pedagógica uma campanha que trouxe um debate sobre uma lógica de cidade que não é só do Rio então o debate da ética na política o debate da participação o envolvimento da juventude a forma de fazer quem financia a campanha exatamente isso tudo de alguma maneira dialogou com um conjunto de demandas que extrapolam muito o Rio de Janeiro então houve muita identidade houve muito pertencimento e também tem o advento da internet o cara que mora em Manaus está interagindo a campanha pelo Facebook um conjunto de demandas que de alguma forma veio ocludir nas manifestações um ano a campanha para a prefeitura foi um ano antes um ano depois você tem toda aquela manifestação e o Rio de Janeiro cumpriu um papel muito decisivo evidente que isso não acontece por causa da nossa campanha mas na nossa campanha a gente já percebia uma série de insatisfações acontecendo agora ninguém está eleito antes é evidente que a chance a gente conseguir uma boa votação para deputados estados é muito grande mas eu acho que o cálculo não pode ser de estar eleito ou não estar eleito é evidente que eu sou suspeito dizendo isso mas eu acho que a votação tem que ser um recado a votação tem que ser uma expressão política eu acho que a gente tem que derrotar uma determinada política então quanto mais voto nós tivermos poder ser um dos deputados mais votados do Rio de Janeiro é uma resposta a uma política que nós não queremos e a reafirmação de uma lógica política que é possível e necessária então acho que o cálculo não tem que ser esse cálculo matemático eleitoral acho que tem que ser uma expressão política e quanto mais gente melhor cinquenta um dois três é freixo eu acho que tem que ser um dois três é freqes e o daldê então acho que tem que ser um dois três é freqes eー oi 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 O que é isso?